Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo, carrega então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha Galera, é o seguinte, eu prometi a vocês que sempre que tivesse novidades relacionadas ao Venglore Eu iria trazer aqui para o canal o mais breve possível E hoje tenho mais uma boa, na verdade é uma ótima notícia Lembra que fiz um vídeo falando sobre as novas skins com os temas escolares Eu revelei que teríamos uma skin da Lyra que ainda não tinha sido revelada, seria rara, épica ou lendária E do Vox que também não foi revelado qual seria o seu nível Hoje o Venglore fez mais uma live, revelou qual era a terceira skin e os níveis de todas elas A primeira skin eu já avisei aqui no canal antes que seria lançada aqui a skin da Lyra Mas eu ainda não tinha informação se essa skin era de nível raro, épico ou lendário E agora eu já tenho essa informação, a skin da Lyra será do nível raro Esse é o visual da skin em jogo Deixe a sua opinião aqui nos comentários do que você achou sobre essa skin A segunda skin vocês também já conhecem mas ainda não sabem exatamente qual será o nível dela E eu estou aqui para passar essa informação A segunda skin é a skin do Vox, cara eu estou louco para ter essa skin A skin do Vox será do nível épico Confira um pouco dessa skin em jogo E agora o que todos vocês estavam aguardando A nova skin, a terceira skin que não tinha sido revelada Mas pela thumb do vídeo vocês já sabem qual é Isso mesmo, é o Taka Estudante E essa skin é de nível lendário, moleque É a skin do Taka Ah moleque, já amei essa atualização antes mesmo dela chegar Pensa comigo, Vox e Taka Lá era também legal, cara Mas é o Vox e o Taka Duas novas skins dos meus dois heróis favoritos Eu estou delirando, é que eu estou louco, cara Não, isso deve ser um sonho Eu vou acordar já já Isso não é possível Confira a skin em jogo Além disso, o Vox disponibilizou duas imagens para cada uma dessas skins Para você colocar como papel de parede no seu celular Quem quiser baixar aí essas imagens É só correr lá na nossa página no Facebook Eu compartilhei lá todos esses papel de parede para seu celular Então corre aqui no link na descrição Tem a nossa página no Facebook E Twitter, aproveita Curte as duas Coloca para ver primeiro Ativa as notificações para não perder nenhuma novidade Agora eu quero saber de você Qual dessas três skins foi a que você mais curtiu? Vote na enquete que está aparecendo no card nesse momento E comente aqui abaixo E vamos discutir o que vocês acharam sobre essas skins E claro, deixe aquele seu joinha para apoiar o canal Assim que essas skins estiverem disponíveis Irei gravar e trazer vídeos aqui para vocês no canal, beleza? Até a próxima Tchau!